E aí, vitaminados? E aqui é o Alain. Sejam bem-vindos, vejo de... E mais uma... Não, não é possível. É, mano. É karma. Nossa, karma não. Agora eu tô elevres. Eleves? Eleves, mano. Eu não sei nada disso daqui, tá? Pra sabotar, pra nada. Bom, aqui você sabota, tem fantasma, tem de tudo. Tem bastante coisa, tem até tubulação, viu? Nossa. Na verdade, todos tem tubulação. Então tá. Eu vou lá pra cima. Mas já? Já fui eu, né? É, porque será, né? Onde? O menino tava fazendo tesca ali, já tem. Onde? Deixa eu ver. Será que eu não sei, né? Esse mapa pra mim... Fui revelado. Oh, noz! Descobriu a careca. Boa, três. Tá, os caras não falaram nada, né? Mas onde achou o corpo? O que foi que achou o corpo? Foi o três. Foi o três. Ele falou alguma coisa? Não vi quem matou. Uma bola de cristal? E o que ela dizia? Pior que não sei nem onde fica a cacacá. Pronto. Tem que colocar um cacacá no meio aí. Se tava do lado da bola de cristal, poderia ter visto, né? Pois é. Mas não viu. Esquipa. Esquipa. Aparta do banheiro. Ela poderia revelar. Também não sei. Se fazer de noob. Assim a gente vence fácil. Ou não, né? É, não sei. Tá. Bora. Eu tô indo pra onde? Eu tô tentando... Vou subir. Eu tô tentando descer ali, nada a ver. Tá. Só pra sabotar ainda vai levar um tempinho. Bora. Eu vou lá pra cima. Tô aqui em cima já. Tá aqui em cima? Eu vou sabotar a luz. Sabotei a luz. Eu tô esperando alguém subir, pra me matar. Tá. Tá junto aqui. Tá. Procura alguém pra dar aquele ataque. Ops. Onde? Não consegui atacar ninguém. Corpo perto da luz. Não viu? Onde faz a luz? É lá em cima, né? Eu tava no banheiro. Tava no banheiro, amor. É que tem banheiro na casa. Temos banheiro. Lá em cima, é isso. Ah, beleza. Tô totalmente perdida, mano. O que tá passeando? Três? O que é o três? Ah, vamos ver pra onde você foi. Ainda bem que eu sou um. Tour pela casa. Vlog do dia. Nossa. Eu tava subindo pro segundo andar. Três não tá fazendo nenhuma task. Eu nem vi o três. Penso que sou o dois. O três, mas sou o dois. Eu não sei. Se eu vou voltar nele. É, não deu tempo de eu voltar, no caso. Hum, se eu voltar, se eu dava pra expulsar. Sá. Ah. Ah. Ó, quando eu apagar a luz, espero atacar alguém. Não ataca muito onde a pessoa passa, não, que é perto das escadas. Tá. Porque eu podia ter atacado mais alguém no escuro ali. Beleza. É que estavam três juntos. Não sei como eles não viram. Ah, então. Tá. Se quiser sabotar alguma coisa aí. Sabotei o fantasma. Tá. Eu vou sair fora aqui. Eu vou sair fora. Matou alguém? Não. Também não. Tinha gente perto. Não dava. Muito perigoso. Hum, tinha como eu matar esse cara aqui, mas não vou matar não. Então, deixa eu fazer aqui. Quer matar? Calma aí. Espera mais um tempo. Ah, não vai dar tempo de... O que eu ia fazer? A gente ia fazer um double kill? Sim. Mas daí eu não sei se ia chegar alguém, entendeu? Entendi. Porque eu queria que alguém fosse levado. Mas dá pra fazer isso ainda. Bom, eu matei um cara aqui. Cuidado com as câmeras, viu? Uhum. Eu pensei que eu tô fazendo gárgula aqui. Deixa eu ver. Apaguei a luz. Eles estão terminando nas tescas. Olha isso. Ai, meu Deus. Tô com muito tempo pra matar ainda. Corre. Nove. Oito. Ai, não. Tomara. Nossa, ainda bem que você voltou, Manuel. Senão você ia ver o corpo lá. Ai, eu preciso atacar alguém. Deve ter alguém nas câmeras, né? Tem. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo chegar. Ai, pega o Manuel. Não vou conseguir. Vai, 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 vai. Não consigo. Não chega. Não dá tempo. Ai. Ninguém achou o corpo ainda. Subi. Acharam o corpo aonde? Lá embaixo. Corpo. Onde? Lá embaixo. Corpo na sabotagem. Cheguei com o 11. Sabotagem? É, no negocinho lá. No fantasma? Isso. Ah, da poção. Do caldeirão lá. Que tava ativado. Tenho quase certeza que é o 3. Eu suspeito do 3. 3. Você tava lá. O 7 fez task e não subiu a barrinha? Eu já terminei as tasks. Galera. Eu terminei. Termina que falta pouco. Eu tava no segundo andar. Vou botar no 3. Falta muito pouco. Botei no 3. Vou botar. Ninguém tá desconfiando da gente. Se nós fizermos um... Mas falta muito pouco pra terminar as tasks. E olha que a gente tá rápido. Se fizer dois ataques, a gente ganha. Porque a gente vai tirar agora o Dura. Dois ataques a gente precisa fazer. Tá, eu vou andar com alguém então. Sei lá. Anda com alguém. Eu procuro alguém também. Tá. Ai! Tem que ser antes da galera terminar a task. Sim. Frio, mate. Ai, meu Deus do céu. E agora? Pode ser que um suspeite do... Do outro. E agora tem que sabotar, né? Peraí, tem que seguir alguém. Vamos seguir. Eu tô com a Luísa tonta aqui. Tô seguindo o Manuel. Então a gente tá junto praticamente. A gente tá junto. Tô com 11 segundos. Aqui é 10. Ó, vou sabotar o... Peraí. Cadê a Luísa? Sumiu a Luísa. Tá aqui. Ataquei a Luísa. Matei. Boa! Caíram na Maracu Deves, manos. Segunda rodada, galera. Agora... Somos impostores de novo. Somos impostores de novo, né? Mas foi muita sorte. De novo, galera. A chance é muito baixa disso acontecer. É. Porque a gente tem que dar aquela sorte, né? Tem que dar sorte. Tem que dar sorte, entendeu? É. É, fiz o baú. Nossa, mas a gente jogou muito bem. Muito bom. Jogamos. Arrasamos. Deixa eu voltar. Tá. Eu vou fazer o gargulho. Ai, meu Deus. Claro, né? Que a Luísa tem que desligar, né? Padrão. Padrão impostor. Mas a Luísa é o melhor pra matar as pessoas. É, porque a galera não vê nada, né? Por isso que ele... Sim. Ele não te viu. Adoro. Vou subir. Vai. Sobe. Chubi. Posso errar isso não, velho. O que é isso do livro? Ah. É a poção. Poção. Livro, livro. Poção. Deram um... Deram um blind aqui, hein? Tá. Do nada apareceu um monte de gente. Me cegaram aqui, mano. Me cegaram aqui. Ai, meu Deus. O que ele tava junto? O que ele tava junto? O que ele tava com a testa de limpar a janela? Tinha muita gente, mano. Tá. Alguém perto? Tipo, todo mundo. Acho que quem... Um, dois, onze. Acho que quem cegou foi o onze. Não sei. E tava o nove. Cadê o nove? Eu acho que é o onze. Vou deixar. Porque depois que eu saí da cegueira... Acho que queriam fazer ataque duplo. Ai, meu Deus. Doze tá limpinho. Teve muita oportunidade de matar e não matou. Você tá andando muito bem quando tava cego. Vai no onze também. Sei lá. O jeito que ele tava andando tava muito tranquilo, girando. O jeito que ele anda é diferente. Não acho que é o onze. Nossa senhora, empatou. Muita gente. Vamos ver. Muita gente voltou. Tá. Deixa eu ver. Ai, tem que voltar lá pra cima. Eu dei a minha suspeita, né? Porque, tipo... Pra quem tava cego... Qualquer um pode falar. Até o impostor. Porque ele vai clicar no blind. Então ele... Ele sabe que cegou a galera. Pois é. É. E ele tava andando muito de boas. Eu terminei. Se você morrer, é o Duma. Aqueles. Que eu sei que você tá junto. Não, mas acho que não é ele, não. Tem. Eu acho que é o onze que a gente acusou lá. Pode ser. É, matei zumbi. Mata zumbi. Nana versus zombies. Olha lá. Ai, que susto. Onde? Onde? Deixa eu matar zumbi, bro. Virar The Walking Dead. Escrevi errado. Corpo na cozinha. Nossa, na cozinha. Quem tava lá embaixo? Tava um e dois comigo lá em cima. Deixa eu ver. Onde vocês estavam? Agora, você que estava no segundo lugar, viu alguém descendo? Eu não sei em quem eu vou estar. Eu falei aí. É, você perguntou e ele não respondeu, né? Pra mim o Dez tá sem nome. Deve estar bugado. Sei lá. West room. Ah, eu vi uma pessoa lá perto da cozinha só que eu não enxerguei. Eu vou no manual de novo. Vai dar ele de novo. Votei nele também, porque... Pra mim ele é o suspeito. Batou de novo. Eu achei que tinha expulsado o Doze. O Dez não tá falando muito, pode estar bugado, né? Acontece. Mas a minha suspeita ainda permanece. Vou subir pela outra escada aqui, porque eu sei que tem. Vocês falaram que tem, mas eu subi aqui. Abra o Grimório e encontra os objetos na estante. Ah, West room é aqui em cima. Ah, abriu o Grimório. Tá, deixa eu vir pra cá. Ai, começa tanto de novo de matar o zumbi. Tô de novo. Nossa, que saco. Opa. Achei o relógio. Meu Deus, cara. Eles não querem deixar o tempo das três que vieram, né? Onde? Corpo do lado. Corpo. Ai. É, o Dez não era mesmo. Perto de onde o... Ixi. Você passou por lá, Doze. Você passou por lá, Doze? Tava fazendo a testa... Tava fazendo a testa da Bíblia. O Doze é inocente. Ah, por que ele é inocente, assim? Porque ele tava em um lugar bem longe e não me matou. Ué. Mas isso... Mas eu fiz isso na partida passada. Não ataquei muita gente. Pois é. Eu vou do Doze. Eu só quero expulsar as pessoas, entendeu? Ah, agora vai, hein? Não vai. Foi. Foi. Vamos ver. Porque eu vi o Doze passando por ali. Ele tava bem do lado. Vamos ver. Não. Não, era a crewmate. Ele passou do lado. Eu vi ele saindo dali do lugar. Tava bem do lado de onde ele tava fazendo a... Eu sei que testa que ele tava fazendo. Fica ali no main bedroom, acho. Ah, é onde eu tava. Não, não. Fica do lado. Mano, não era o Onze, velho. É o... É o... Não era o Doze. É o Onze, mano. Ai, eu vou... Pela última vez fazer o zumbi. Eu só tava fazendo pergunta. Eu votei no Onze no final. Ah, ah. Não era o Doze. O que que é isso aqui? Você tá vendo que eu fiz que não tem ninguém. Vamos lá. Certeza que não era o Onze, mano. Eu só... Só suspeitei. Que o Doze teve chance de me atacar. Absoluta certeza que é o Onze, mano. Eu não sei. De verdade. Eu só quero terminar essa tese. Acabei. Nossa. Ainda bem que eu acabei. Onde? Mano. Sabotagem. A gente precisa tirar um. Ah. Achei que era o On. Sim. Eu cheguei lá e não vi nada. É o Onze, gente. Ainda suspeito do Onze também. Pode tirar o Onze. Nesse momento, ele tá... Rendo da gente. Queque, queque. Né, Onze? Aí ele... Ah. Viu? Mas mesmo assim, terminem a TESP. Falta um. Nada. Né? Não vai dar certo. Ou sim. Não sei. Não, é eu dessa vez. Tchau. Ixi, eu já votei. O Manuel... Tem cara de Manuel. Deve ser o West e o Onze. Não, vamos ver. Cruza o dedinho. Eu não vejo o Onze em nenhum lugar, mano. Eu não vejo o Manuel em nenhum lugar. Betrayer. Eu falei, era o Onze, certeza, mano. Era o Doze. O Doze só tava fazendo as perguntas, né? Ele tava do lado ali. Mas o Onze ficou quietinho. Só dando risada. Aproveitando a situação. Pois é. E o outro é o Seis agora. O único que saiu fora? Só falta uma TESP. Se eles terminarem, já era. É, então. Eu falei pra terminar as TESP. O Seis foi embora pra onde? Tá todo mundo junto aqui. Ou ele foi fazer a TESP. Será que ele? Será que ele é nenhum fantasma? Quer ser ele lá? Vamos ver. Eu não sei nem onde está, né? Eu não sei nem onde está, pra falar a verdade. Procura o Seis. Procura. Tá. Olha lá. Como é que faz? Você tem que ligar as velas, jogar os bonequinhos e misturar. Ah, eu só joguei os bonequinhos, porque eu acho que fizeram antes. É, eu tava misturando. Eu acho que quando uma pessoa fizer a mistura, já dá certo. Eu tô vendo um porquinho aqui. É você. Ah, então eu sou o porquinho. Entendi. Esse é o porquinho. Caramba, meu. Falta uma única pequena TESP. Sim. Tá. Deixa eu ver. A não ser que seja uma TESP chata, igual aquela do zumbi também, né? Não, mas é uma bem pequenininha. Tá. E aí, mano? Tá passeando? Mano. Ai, ai. Esse povo que não termina a TESP, viu? Ai, ai. Aqui. Aqui. Só falta um, velho. Ah, beleza. Acharam o corpo. Tá. Eu já, já fui. Não, é o três e nem o nove. O três tava comigo. O três poderia ter me atacado. Ah, droga. Droga. Tchau, sei isso. Poético. Som ruim no computador. Ah, não se entregou. Prefiro o celular. Isso que o jogo não tá nem pro celular ainda. É, então. Não posso te salvar. Seria cúmplice. Ai. Beijo pra você. Ai, mano. O Guest. Ele tocou o nome de Guest aí. Não dá pra saber quem é ele, né? Pois é, mano. Como que a gente vai mandar aquele abraço se ele é o Guest? Hã? Ai, gente. Ai, gente. Eu não entendi agora. Não entendi. Ué, não entendi. Alguém deu o skip com o cara. Ué, conseguiram apertar o botão com a sabotagem? Então. Ué. Caramba, mano. Desculpa. Não. Agora expulsa ele. Quero ser. O cara skip... O cara skip... Skip... Pô, mano. Ai, meu Deus. E ainda... Fala que eu era o... Triste com o três. Com trinta e dois, isso. Dura gosta de vocês, é isso? More? Oxe. Que isso do nada. More. O Guest era o traidor, galera. Isso é. Então é isso, amigos vitaminados. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Aquele like. Até a próxima. Um abraço e... Falou. Falou.